O maior golpe do mundo E fez a minha mãezinha Dar o adeus da despedida Vinha vindo da escola Quando de longe avistei O rancho em que eu morava Cheio de gente encontrei Antes que alguém me dissesse Eu logo imaginei Que o caso era de morte Da mãezinha que eu amei Seguiu num carro de boi Aquele preto caixão Ao lado eu ia chorando A triste separação Ao chegar no campo santo Foi maior a exclamação Cobrirão com terra fria Minha mãe do coração Dar-lhe eu saí chorando Por mão de estranho levado Mas não levou nem dois meses No mundo fui atirado Com a morte de minha mãe Fiquei desorientado Com nove anos apenas Por esse mundo jogado Passei fome e passei frio Por esse mundo perdido Quando mamãe era vindo Quando mamãe era viva Me disse filho querido Pra não roubar nem matar Não ferir sem ser ferido Descanse em paz minha mãe Eu cumprirei seu pedido O que me resta na mente Minha mãezinha é seu vulto Recebas uma oração Deste filho que é seu fruto Que dentro do peito traz O seu sentimento oculto Desde nove anos tenho O meu coração de luto Desde nove anos tenho O meu coração de luto